E aí, gente! Pra você que tá chegando agora, muito prazer! Eu sou a Lu, a mãe do Nick de 11 anos, da Lily, que acabou de completar 8, e a gente mora aqui no Canadá. Bem-vindos a mais uma edição do Podcast Visual, ou se você preferir, do Desenho e Fala. Meu primeiro vídeo nesse estilo foi quando eu pintei esse quadro aqui, e à medida que eu pintava, eu ia falando das minhas estratégias pra dosar minha carga mental e levar uma vida mais tranquila com os filhos. Pois hoje, vocês vão acompanhar o processo de criação de dois cartões que eu estou fazendo pra minha loja. O primeiro passo é sempre fazer o desenho a lápis no meu caderno, e depois eu dou as cores no computador. E enquanto eu vou desenhando, eu vou contando pra vocês sobre a realidade da minha vida de mãe, que nem sempre chega a aparecer aqui nos vídeos. A inspiração pra falar disso veio de um ótimo post que a minha prima Helô escreveu alguns meses atrás, onde ela tentou desmistificar algumas coisas sobre ela e sobre a rotina dela. E é isso que eu quero fazer também. Hoje eu vou tentar quebrar algumas noções idealizadas que algumas pessoas costumam ter sobre mim e a minha vida. E daí eu aproveito também pra responder uma pergunta frequente. Lu, como que você dá conta de tudo e muitas vezes sozinha? Bom, mas antes de entrar nesse assunto, eu quero dizer que eu vou deixar uns arrobas aí embaixo na descrição, não só da minha prima, que me serviu de inspiração pra esse vídeo, mas também de várias outras primas e também da minha irmã, que fazem arte todo dia e estão sempre postando nas suas redes. Então, gente, se tiver interesse, vai lá conhecer algumas das mulheres talentosas da minha família. Bom, eu sei que muita gente acompanha os meus vídeos e talvez tenha a impressão de que a minha vida seja perfeita, que somos todos sempre felizes, de bem com a vida e que eu sempre dou conta de tudo. Pois vocês vão ver hoje que eu piso na bola várias vezes, tá gente? Mas antes eu só queria dizer que eu sinto que eu atingi sim um equilíbrio bom na minha vida e acredito que muito do que a gente conquistou até até hoje, se deve ao fato de eu e o Rafa sempre conversarmos bastante, da gente planejar e focar no que que a gente quer. Mas em relação aos filhos e a minha maternidade, eu acho que influenciou muito o fato de que eu fui mãe quando eu já tinha cabeça um pouco mais amadurecida, né? Afinal, eu tive o Nick aos 33 e a Lilia aos 37. Nessa época, já era mais claro pra mim quem que eu era, quais eram os meus valores e muito do que eu queria, mas também do que que eu não queria pra minha vida. Outra coisa que me ajudou a moldar a minha relação com os meus filhos e a minha casa e o jeito que eu encaro, assim, as coisas no meu dia a dia foi o fato de eu ter sido mãe longe de todo mundo, longe da minha rede de apoio, né? E eu ter sido obrigada a me virar sozinha mesmo, sem falar no marido, sempre viajando. Então, eu acho que essas coisas me levaram meio que a desenvolver estratégias de sobrevivência, sabe? Tipo, desde cedo eu percebi a importância de se ter uma rotina, por exemplo. Porque se a coisa toda degringolasse, eu não tinha pra quem pedir arrego. Eu não tinha minha mãe e a minha irmã por perto pra segurar um pouco a onda, né? Era eu mesma que teria que arcar com as consequências. Então, eu passei a desenvolver um sistema na minha vida que ajudasse com que tudo fluísse. Uma rotina saudável pras crianças, busquei formas práticas de manter a minha casa organizada sem gastar tanta energia naquilo e vi como que era essencial que eu nutrisse a minha conexão com os meus filhos. Afinal, somos só nós quatro, né gente? Sempre. Se a gente não estiver ali um pelo outro, quem que vai tá, né? Mas apesar de eu tentar o meu melhor sempre, algumas vezes, gente, a coisa sai do controle. E agora eu vou contar pra vocês tudo que nem sempre dá certo, não sai como eu gostaria ou como os outros esperariam que eu fizesse. Tem dia que é tão corrido que eu olho ao redor e tem roupa em cima da cômoda, brinquedo espalhado, cama desarrumada, chão pro varrer, roupa acumulada pra lavar e a pia cheia de louça. Olha, gente, nesses dias me dá vontade de sumir, sabe? Porque por mais que a gente ensine e cobre a participação de todos, a maior parte do trabalho ainda recai sobre a gente, né? E também o trabalho da gente ficar cobrando que façam. E isso é exaustivo demais. Quantas vezes também já não aconteceu de uma criatura deixar uma toalha no chão, por exemplo. E daí vem outra. E passa naquele mesmíssimo lugar. E ao invés dela pegar, ela passa por cima. E mais, ainda dá um pulinho, né? E daí você pergunta pra ela, mas por que você não pegou essa toalha? E aí ela te fala, ah, por que não fui eu que deixei ali? Ai, gente, olha, eu fico pensando se algum dia essas coisas vão mudar, sabe? Bom, e agora que eu terminei de fazer o desenho no papel, é hora de tirar uma foto, levar pro computador, redesenhar e aí colorir. Bom, voltando. Apesar de me trazer um bem-estar danado, ver a minha casa arrumada e eu fazer o possível pra ela ficar assim, tem algumas coisas que eu me recuso a fazer, porque eu acho que não cabem na minha vida, sabe? Uma delas é passar roupa, por exemplo. Eu não passo de jeito nenhum. Eu arrisco a dizer, gente, que as roupas das crianças nunca viram ferro na vida, tá? Nem tábua de passar eu tenho. Mas o que que eu faço, né? Uma coisa é que eu dou preferência pra roupas que não amassam muito. Ou, então, que o amassado já faça parte do estilo, sabe? Algumas vezes também eu penduro a roupa no banheiro quando eu tô tomando banho. E pro resto, gente, é assim, a gente lava, dobra, guarda e pronto. Tá pronto pra usar. Se tiver um pouco amassada, eu visto daquele jeito mesmo e tô, graças a Deus que aqui é frio, eu posso jogar um casaco por cima e tá tudo certo. Bom, e as únicas roupas que são passadas aqui em casa são as camisas de trabalho do marido, mas essas é ele mesmo que passa. Bom, outra coisa que eu não faço, gente, é arear panela nem fogão. Nem esponja de aço eu compro pra nunca cair nessa tentação, tá? Bom, que mais, né? Outra coisa é que eu já perdi as contas de quantas vezes eu esqueci a roupa lavada dentro da máquina e ela ficou com aquele cheiro de cachorro molhado, sabe? E daí, infelizmente, tive que colocar pra lavar de novo. Bom, agora entrando um pouco mais, assim, na questão da maternidade, pra mim, uma das coisas mais frustrantes, gente, é ouvir as crianças reclamando da comida que eu acabei de fazer. Ai, gente, olha, eu tenho que respirar fundo, viu? Nessas horas que me bate uma saudade daquela época que comia um café da manhã, almoço e janta sem reclamarem de nada, né? É essa época aqui. Bom, mas salvo algumas exceções, normalmente eu não dou outra opção, não. Eu tenho dois pensamentos, sabe? Um é que quem tá com fome come o que tem. E outro, gente, é que se tem alguém que cozinha pra você e com amor, por favor, valorize. E eu sei que uma das grandes formas de fazer com que valorizem a comida é envolvê-los na cozinha, né? Coisa que eu busco fazer com frequência. Mas eu confesso que tem dia, gente, que tudo que eu quero é paz, sossego, e o meu fone de ouvido pra eu ver as minhas séries enquanto eu cozinho. Olha, gente, tá um verdadeiro confessionário isso aqui, né? Mas vamos continuar que tem muito ainda pela frente. Bom, Nick e Lily são meus fofonildos, né, gente? Eu amo eles, assim, do fundo do meu coração. Não tem dúvida nenhuma que eles são os maiores presentes da minha vida. Mas olha como dá trabalho criar filho, né? E às vezes eu me canso sim, sabe? Eu canso de ter que decidir coisas, de impor limites, de garantir que as regras estão sendo cumpridas, de responder perguntas o tempo todo, de falar como que escreve isso ou aquilo. Na maior parte das vezes eu adoro participar, ser presente, mas tem dia que eu só quero me recolher, ficar sozinha. Especialmente naqueles dias que eles resolvem chamar a mãe o tempo todo pra mostrar o que eles estão fazendo. E olha que isso acontece até hoje, tá? Eu adoro ver a criatividade deles, mas quando eles começam a me chamar pra ver cada perna que levantam, cada cambalhota que eles dão, olha, gente, não dá. Eu canso mesmo. Outra coisa que muitas vezes eu me pego pensando na responsabilidade que a gente tem nas mãos, né? Como pais. Porque ser mãe e pai não se limita a garantir que a criança coma, durma e receba atenção. Mas implica também em fazer escolhas reais pros filhos e que muitas vezes é o que vai definir a vida deles. E não tem como não parar e pensar em muitos momentos, será que a gente tá fazendo as escolhas certas? Né? Olha aí, desde morar em outro país, até a escola que a gente escolheu pra eles estudarem, com quem que a gente convive, quais as atividades que eles fazem ou deixam de fazer. E assim, como muitas mães e pais por aí, muitas vezes a gente duvida de algumas das nossas escolhas, né? Mas é assim, é só o tempo pra ver, né, gente? Olha, uma vez, quando eu tava grávida do Nick, me perguntaram que tipo de mãe que eu queria ser. E eu respondi que eu queria ser uma mãe despojada, que senta no chão e brinca com os filhos, sabe? E eu acho que sim, eu me tornei mais ou menos essa mãe aí. No entanto, gente, eu descobri que eu tenho grandes limitações nesse quesito também, tá? Porque, ó, pode me chamar pra jogar jogo de tabuleiro, pra desenhar, pra brincar de esconde-esconde, eu topo todas. Mas, por favor, não me peça pra jogar um esporte. Ai, gente, não tá em mim, tadinho do Nick, viu? Vira e mexe, ele me pede pra jogar rock, ou jogar bola com ele. E eu só vou se não tiver outro jeito, tá? E dou graças a Deus que o Rafa tá aí pra suprir esse lado. Bom, o que mais? Olha, não conta pra ninguém não, tá? Mas tem dia que a gente janta pão de queijo, arroz com ovo, ou até cereal, porque eu não tô afim de cozinhar. Acontece de nem sempre eu estar com vontade de ler história pras crianças de noite. Acontece também das vezes eu ter preguiça de levar as crianças no parquinho, mesmo num dia lindo e ensolarado. Eu já me ressenti com o filho em fases muito difíceis. E as fases difíceis ainda acontecem, tá, gente? É que nem sempre dá pra gente compartilhar tudo, né? Bom, e além de eu estar longe de ser uma mãe perfeita, os meus filhos também não são perfeitos não, tá? Tem dia que eles estão de mau humor, às vezes eles se comportam de um jeito que eu não me orgulho, e muitas vezes eles brigam sim. Eu tenho sorte deles se darem muito bem um com o outro na maior parte das vezes, mas tem dia, gente, que sai de baixo, especialmente quando é férias ou recesso escolar, e eles passam muito tempo juntos. É tanta implicância, tanta picuinha, tanto não fui eu, foi ela, Não, foi ele que começou. Olha que a minha vontade nesses dias é de sair correndo e não voltar tão cedo. Tem fases que eles brigam tanto e só por coisa boba, que quando eles sonham de noite, eu escuto eles falando em voz alta. Para, Lili! Para, Nick! Ai, gente, dá até dó. Eu não tenho capacidade pra cuidar de plantas e já consegui matar até cactos, o que me deixa pensando que é um milagre eu ter conseguido criar dois bebês, né, gente? Já aconteceu de eu ameaçar doar os brinquedos se não guardassem. Eu amo os meus filhos, mas eu fico bem feliz nas vezes que o Rafa sai com eles e eu consigo ficar sozinha em casa. Adoro também quando eu consigo sair sozinha, mesmo que seja só pra ir ao supermercado. Antes de ser mãe, eu dizia que jamais faria cama compartilhada. Ai, ai, não digo nada. Sou viciada em séries e assisto alguma todo dia de noite enquanto eu jogo Spider ou Soda Crush. Não tiro cutícula e sou dessas que retocam esmalte descascado. Eu odeio quando acontece, mas vira e mexe tem algum alimento que estraga na geladeira por puro descuido nosso. Eu sou dessas que jogo no Google sempre que eu tô sentindo uma coisa diferente e depois eu fico sofrendo com a possibilidade de ser algo grave. Eu tenho muita dificuldade em dar continuidade a qualquer exercício físico. Tá? E uma coisa que eu preciso trabalhar. Eu sou adepta a controlar o uso de telas, mas eu já dei o celular, o controle remoto ou qualquer coisa assim proibida, né? Na hora que o bicho pega. Ou talvez na hora que o bicho nem tava pegando tanto assim, mas eu tava mesmo era precisando de um pouco de sossego. De vez em quando eu finjo que eu tô dormindo de manhã no fim de semana só pra não ter que levantar. Eu não gosto de cozinhar coisas no café da manhã. Normalmente é um incentivo que for mais prático. Bom, teve uma vez que eu pedi as crianças pra brincarem perto do pai delas porque eu precisava de silêncio, sem saber que ele já tinha pedido pra elas brincarem perto de mim. Ai, gente! Quando eu me dei conta do que que tinha acontecido e vi a carinha delas assim, de quem tá no limbo, sabe? Eu fiquei com o coração partido. Pode parecer que sim, mas eu não gosto de preparar lancheiras. Eu como chocolate e chips de batata escondido de vez em quando. Uma vez, gente, eu comi brigadeiro de colher na frente das crianças quando elas eram pequenas e eu falei que era tutu de feijão. Ai, gente, que dó, né? Mas eu não me arrependo, tá? Eu saboreei cada partezinha daquele brigadeiro. Bom, e por fim, eu confesso que idealizei muita coisa nessa vida de mãe, tá? Começando pelo meu primeiro parto. Desde que eu tive meu primeiro filho, que eu vi que a realidade é muito menos romântica do que parece. No final das contas, foi tudo mais difícil que eu achei que fosse ser. Eu chorei muito mais do que eu imaginei que fosse chorar. Me decepcionei com muita coisa. me culpei, me senti incapaz muitas vezes e cheguei até a invejar outras mães que pareciam estar fazendo tudo certo. Já teve momentos tão difíceis, especialmente quando as crianças eram pequenas, que se você chegasse aqui e encontrar a Lili chorando, o Nick chorando e eu chorando também. Completamente perdida, sem saber o que fazer. Nesses dias, gente, o que me salvou foi o amor pelos meus filhos, sabe? Que me fez tirar forças de onde eu nem sabia que tinha, me levantar dali e sair para respirar, buscar outra perspectiva, olhar para o céu e imaginar um universo enorme e o quão pequeno a gente é e como tudo é passageiro. E realmente, tudo passou. Bom, gente, é isso. Tem muito mais coisas, mas esses são exemplos para você saber que não está sozinha. Cada uma de nós tem as suas próprias batalhas, seus momentos de insegurança e a sua vontade de sair correndo e gritando. Né, gente? Ser mãe é isso. Uma hora a gente está explodindo de amor e na outra a gente está explodindo de cansaço. O importante quando as coisas saem do controle é a gente ser gentil com a gente mesma. Que a gente saiba reconhecer nossos limites, pedir ajuda se necessário, se perdoar e tentar o melhor da próxima vez. E que a gente também não se esqueça de olhar para as outras mães com empatia e ternura, porque cada uma está passando por algo que a gente não tem ideia. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você tivesse identificado com alguma coisa, por favor, me conta aí nos comentários. Considere também deixar seu like, se inscrever no canal e de repente até virar membro. Ah, e para quem ficou curioso, eu uso o Photoshop para fazer o colorido. Dá tanto trabalho quando fazer manualmente, mas a diferença é que quando termina, ele está prontinho para imprimir e colocar na loja. E esses aí são os cartões terminados. Além deles, tem vários outros e você pode encontrar na minha loja. Se você tiver interessado, compre o seu logo, tá? Porque eles só estarão à venda até a metade desse ano. Então, é isso. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.